Amém. Que nos dê-nos a vitória, ó nosso Senhor, é salvador Jesus Cristo, se Deus eleva nós, quem será contra nós? O Senhor é pro nosso pastor, e na luz, com nós. Amém. Pode acertar e louvar o Senhor. E agradecido, nosso Deus. Glória a 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 Deus. Amém. Amém. Quem ganha o poder de Deus, diga amém. Amém. Diga uma aleluia. Louvado seja o Santo Nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão. Amém. Aleluia. Aqui está a palavra do Senhor ao nosso Deus. Amém. 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 E a palavra de Deus, irmãos, aleluia, qual é Jesus nesta noite. Ela vinha falar, irmãos, aleluia, sobre o que está acontecendo hoje nos dias. Aleluia, aleluia, atuais, aleluia, atuais dos dias, aleluia, presente. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porquanto, aleluia, tendo conhecido a Deus, e não glorificado como Deus. Amém. Aleluia, tendo os homens. Aleluia, conhecido a Deus. Mas, porém, não glorificaram, aleluia, a Ele, como aleluia a Deus. Porque não reconheceu ao Senhor como Deus. Não reconheceu ao Senhor como Salvador. Não reconheceu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, como libertador. Como aquele, aleluia, que tem poder para perdoar o pecado do homem e da mulher. Aleluia, nos salvar e levar, aleluia, a nossa alma para o céu. Vamos de glória a Deus. Antes, aleluia, glória a Deus. Se descorrer, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E endurecendo, aleluia, o vossos coração, dizem a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, para não obedecer. Aleluia, glória a verdade, para não obedecer. Aleluia, glória a Jesus a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas a qual os pais, o Senhor, aleluia a glória a Jesus, entregará. Aleluia, glória a Deus, aleluia, a condenação. Aleluia, pelas suas paixões. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, o inflamar. Louvado seja o nome do Senhor. E então a Bíblia diz-se, meus amados irmãos. Aleluia, glória a Deus, que o homem, aleluia, glória a Jesus, a mulher, aleluia, mudará. Aleluia, o uso natural. Amém? Dando mais aleluia, glória a Jesus, crédito. Dando mais aleluia, glória a Deus, valor. Dando mais aleluia na criatura do que? Aleluia, o Criador. Dando de glória a Deus. Amém? Aleluia, agora em Jesus, e assim também os varões. Aleluia, deixando o uso natural da mulher, escuta. Deixando o uso natural da mulher, e se inflamando, homem com homem. Amém? Cometendo o quê? Aleluia, a torpeza. Todo de glória a Deus. Mas o Senhor disse, aleluia, que os tais, o Senhor entregará, aleluia, a condenação, para a recompensa do seu erro. Todo de glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o que está acontecendo aí. Amém? Todo de glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, daqui a dez anos. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a dez anos, vai ser, aleluia, a coisa mais difícil, aleluia, encontrar, aleluia, mulheres. Aleluia, homens. Aleluia, agora em Jesus, na face da terra. Foi que a Bíblia não disse, aleluia, no mente, a Bíblia disse aqui em Isaías, aleluia, agora em Jesus, que nos fins dos tempos, as mulheres iam se colocar nas praças, aleluia, agora em Jesus, e começaram, aleluia, a gritar pelo nome dos homens, aleluia, e a tatuar, a Bíblia que disse, eu mostrei na Bíblia, elas iam tatuar o nome dos homens, aleluia, no seu corpo, aleluia. E nesse dia, um homem, lançaria a mão de sete mulheres. Dizem a palavra do Senhor. Por quê? Aleluia, agora em Jesus, porque não ia ter. Amém? Porque não ia ter. Aleluia, porque os homens, tudo virá de ar. Aleluia, agora em Jesus. Aleluia, e virá quem? É o que está acontecendo aí. Hoje, até, aleluia, o casamento de homem com homem. Aleluia, mulher com mulher, faz até vergonha. Você chega e não sente, vê o horizonte daquela ali. Aleluia, uma hora dessa, só vê mulher nas esquinas. Você acha que é, aleluia, agora em Jesus, agora em Deus, que é um casal, homem e mulher. Aleluia, duas mulheres beijando. Amém? Aleluia, agora em Jesus, homens beijando. É o que disse aqui, a palavra de Deus. Aleluia, que é mulher. Aleluia, agora em Jesus, agora em Deus, aleluia. Elas iam, aleluia, deixar o uso natural. Aleluia, agora em Jesus, do homem. E se iam, aleluia, e framar mulher com mulher. Aleluia, agora em Jesus, igualmente os varãos. Deixar o uso natural das mulheres. E se iam, e framar. Aleluia, homem com homem. Varão com varão. Estão cometendo, aleluia, a torpeza. Dizem a palavra do Senhor. Todo dia, glória a Deus. Aleluia, agora em Jesus, irmão. E Deus, aleluia, quando ele fez. Aleluia, lá no princípio. Aleluia, agora em Jesus. Deus, aleluia, agora em Jesus. Glória a Deus. Se fosse, aleluia, agora em Jesus, para homem. Se envolver homem com homem. Aleluia, Deus tinha criado dois homens. Todo dia, glória a Deus. Deus tinha criado duas mulheres, duas evas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, portanto. Aleluia, Deus criou homem primeiro. E depois, aleluia, agora em Jesus, Deus, aleluia. Criou, aleluia, a mulher. Aleluia, agora em Jesus, glória a Deus. No livro de Gênesis capítulo. Aleluia, agora em Jesus, dois. Aleluia, versículo, aleluia, dezoito. A palavra de Deus disse. Aleluia, deixará, aleluia, o varão. Aleluia, o homem, pai e mãe. E unirá a sua mulher. Aleluia, será, aleluia, os dois. Um, a sua carne. Dizem a palavra do Senhor. E aí, a palavra de Deus disse. E havia a dizer. O que Deus, aleluia, ajudou. Aleluia, não pode separar. Aleluia, o homem diz a palavra do Senhor. Quanto de glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. As pessoas, irmão. Eles perderem, aleluia, o temor de Deus. Aleluia, agora em Jesus, e não é. Porque as pessoas não conhecem a verdade, não. Hoje, todo mundo conhece a Bíblia. Hoje, todo mundo conhece a Bíblia. Hoje. Aleluia, todo mundo hoje conhece a verdade. Só que as pessoas não querem obedecer a verdade. Não querem andar na verdade. Não querem. Aleluia, guardar a verdade. Que é a palavra do Senhor. Aleluia, guardar o Senhor, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus. Disse, meus amados irmãos. Que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir o quê? Aleluia, a palavra. Uma aleluia de Deus. Todo dia glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz a Deus. Aleluia, agora em Jesus. Hoje, irmão. O evangelho, aleluia, está sendo pregado. Através da internet. Está sendo pregado através da televisão. Aleluia, tem, aleluia, diversos meios. Aleluia, agora a Deus. Que o evangelho está sendo pregado. Aleluia, por esses meios. Aleluia, de comunicação. Todo dia glória a Deus. Hoje, aleluia, o camarada. Não precisa sair de casa. Verem até um tempo para ouvir a palavra de Deus. Sentado no sofá dele. Ele ouve a palavra. Sentado no sofá dele. Deitado em cima da cama. Aleluia, agora em Jesus. Glória a Deus. Ele está assistindo um culto. Assistindo. Aleluia, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão entrando no erro. As pessoas não convertem. Porque o coração desta gente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se endureceu o coração deste povo. Esta como? Aleluia. Feito. Aleluia. Uma rocha. Mas eu quero te dizer. Aleluia. Agora a Deus. Desviando da verdade. Aleluia. Agora a Deus. Para mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Amando mais. Aleluia. Mentira do que a verdade. Aleluia. Deixando. Aleluia. Agora a Deus. Aleluia. Louvado. Amando mais. Aleluia. Agora a Deus. Aleluia. A mentira do que? Aleluia. Agora a Deus. A verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ira de Deus, irmão. Já está começando a se acender. A ira de Deus. Aleluia. Já está vindo. Aleluia. Sofre. Aleluia. Esta gente. E se os quais. Aleluia. Não se converter. Aleluia. Vai ser pecado. Aleluia. Pela ira do Senhor. Aleluia. Eu quero ver quem possa livrar. Eu quero ver quem possa livrar. Aleluia. Nas mãos do Senhor. Porque Deus disse. Operando eu. Aleluia. Quem impedirá. O Senhor. Aleluia. Diz. Na sua palavra. Eu mato. Aleluia. Eu firo. Eu faço viver. E não há quem possa escavar da minha mão. Diz. Meu Senhor. Deus. Bendito, meu Senhor. Santo de novo, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Diz a ela. Irmãos. Aleluia. Eu não sei. Aleluia. Agora em Jesus. O que é que tanto prende? Aleluia. O povo em fora, irmãos. Aleluia. Que leva o povo. Aleluia. Agora em Jesus. Amar tanto. Aleluia. As coisas. Aleluia. Errado. O pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos. A coisa mais gostosa. Na vida, irmão. É serviu o Senhor. É verdade. É a coisa mais gostosa. A coisa mais viva. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. A pessoa, babarilu. Você é ser pobre. E você conseguir comprar um carro. Aleluia. Agora em Jesus. No prástico. Isso te traz uma alegria muito grande. Você olha no barracãozinho. de quando. E você, baralilu, consegue comprar uma mansão. Aleluia. Agora, Deus. Você vai olhar para trás e diz. Gente, aonde que eu estive? E aonde que eu estou hoje? E ali você se alegra. Aleluia. Aleluia a você. Aleluia. Ele está desenganado da medicina. Aleluia. A gente tem uma enfermidade. Um câncer. Outra enfermidade semelhante. Você chega na igreja. Jesus te cura. Isso é muito uma alegria. Mas eu quero te dizer. A maior alegria que um homem e uma mulher. Aleluia. Pode ter. É você saber. Que o seu nome está escrito no céu. Aleluia. 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 Agora Deus é você. Aleluia. Que a certeza. Que esse Jesus manifesta agora. Você está preparado. Para ter um encontro com Jesus. Você está preparado. Aleluia. Para subir para o céu. Para subir. Aleluia. Para a glória. Aleluia. Covado seja o nome do Senhor. Todo de glória a Deus. Aleluia. Irmão. Nós sabemos que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui. Aleluia. Agora em Jesus. Agora temos. Amém. É coisa linda um homem ter. Aleluia. Sua esposa bonita. Ele olhara lá no canto do fogão. Aleluia. Fazendo. Torrando o arroz. Você não olhara de nada assim. E olha a nossa merda. Que mulher. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Saia de cá. Aleluia. Acorda em Jesus. Glória a Deus. Abração. O pescoço. Dada um beijo no rosto. Eu te amo. Aleluia. É verdade, irmão. Eu não estou mentindo, não. Todo dia glória a Deus. Mas isso vai ser só aqui. Isso vai ser passageiro. Isso vai acabar aqui. Todo dia glória a Deus. Mas você sabe. Aleluia. Esposa. Filho. Empresa. Carro. Aleluia. Casa. Dinheiro. Isso. Aleluia. Vai acabar aqui mesmo. Você sabe o que vai permanecer. Aleluia. Para sempre. É a vida eterna. É a vida eterna de Jesus. Quando o Senhor e Jesus, ele disse, aleluia, agora Deus mata. Aleluia, agora Jesus, quando aleluia, se mandaram mata. Aleluia, dizer a Jesus que Lázaro, o seu amigo, estava enfermo, quase a morte. Jesus, aleluia, disse, Marta, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho, aleluia, de Deus, seja glorificado por ela. Jesus ficou dois dias no lugar, aonde estava, depois disse ao teu discípulo, vamos, outra vez para a Judéia. Aleluia, agora Jesus, glória a Deus. Aleluia, o teu discípulo disse, mestre, agora mesmo os judeus procuravam pedejar-te, e tu, aleluia, tornará para lá. Jesus disse, numa doze horas do dia, se alguém andar de dia não tropeçará, aleluia, porque, aleluia, dele é a luz. Mas se alguém andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Aleluia, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus está falando que ele é a luz do mundo. Jesus está falando que o homem, aleluia, se abraça, agarra com ele. Você nunca vai andar em trava, você nunca vai cair no abismo que Deus vai te conduzir. Deus vai estar com você no espaço, aleluia, vem, aleluia, nesse que me rasgo, me anda rápida. Vem a ceia, me ouve, couve a naí, me aceia, a raí, a glória, quanto de glória a Jesus. Amém? Quando Jesus chegou ali, quando de glória a Deus, achou Lazo que já havia quatro, dia que estava, na cheia gordura. Aleluia, Marta veio e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora não adianta, o Senhor demorou demais, o Senhor atrasou demais. Quantos dias que eu fui lá e falei com o Senhor que eu estava doente. Aleluia, o Senhor não deu. Aleluia, ouvindo o Senhor, aleluia, não quis atender. Aleluia, foi o que ela quis falar com Jesus assim. Amém? Todo dia a glória a Deus. Irmão, mas você sabe porque que Jesus não foi com Marta, aquele dia, e chegou lá em Europa, aleluia, para Lazo, para ser curado. Aleluia, porque não ia ter sentido nenhum. Nem precisava de Jesus ir lá. Se Jesus quisesse curar Lazo, ele tinha dito, Marta, Marta, pode ir porque lá o Jesus está curado. Quando você chegar lá, você vai encontrar seu irmão curado. Todo dia a glória a Deus. Mas, aleluia, preste atenção, Jesus queria a morte, para cada vez da morte, aleluia de Lazo. E a glória a Deus.